Evolução Humana na Pré-História Homo habilis O Homo habilis, uma espécie da evolução humana já extinta, pertencente à classe dos hominídeos, considerada o primeiro ser humano propriamente dito. Esta espécie deriva da evolução do Australopithecus, e tem este nome porque foi o primeiro hominídeo a manifestar a habilidade de manipular utensílios. Além disso, a incorporação das ferramentas de pedra foi o primeiro passo para outras invenções mais sofisticadas, como a invenção do fogo. Outra invenção que revolucionou a história da humanidade na Pré-História Humana. O Homo habilis também passou a explorar novos territórios, e encontrar soluções práticas para todo tipo de problema ou ameaça que encontrava pelo caminho. É provável ainda que vivessem em comunidades, passando a criar uma linguagem muito primitiva entre os seus membros, e possuir uma espécie de comunicação entre si. O Homo habilis era mais parecido com o gênero Homo, considerado o ancestral mais antigo da humanidade. Ele foi identificado pela primeira vez em 1960. Os pesquisadores estimam que este hominídeo viveu cerca de 2 milhões de anos atrás. O Homo habilis possuía um tamanho cerebral muito maior do que as espécies anteriores, como o Australopithecus, e sua dentição sugeriu que essa era uma nova espécie de hominídeo. O Homo habilis é uma espécie de hominídeo. O Homo habilis é uma espécie de hominídeo. O Homo habilis é uma espécie de hominídeo. O Desfiladeiro de Olduvai, George, na Tanzânia, África, é o local onde contém os restos mais antigos de nossos ancestrais humanos e pré-humanos. O Homo habilis é uma espécie de hominídeo. A principal característica comparativa do Homo habilis é que são as espécies de seu gênero menos semelhante às do ser humano moderno. Paralelamente, destaca-se o aumento do tamanho do crânio em relação ao Australopithecus, bem como a diminuição em muitos dos seus dentes. Os ossos cranianos do Homo habilis são finos e verticais, mas também expandidos de um lado para o outro. Dos fósseis de Homo habilis, todos têm o rosto curto, pequenas órbitas oculares, características faciais colocadas baixas na face e prognatismo alveolar. As medidas do fêmur e do úmero foram maiores que o esperado para o Homo habilis. Os pés por outro lado são muito semelhantes ao do Homo sapiens. O Homo habilis foi bípede, embora ainda tivesse alguma morfologia separada da humana, com braços longos mais semelhantes ao dos grandes símios. Por outro lado, ele ainda tinha alguns dedos que lhe permitiam escalar árvores facilmente. Eles costumavam viver em grupos, com uma estrutura muito hierárquica. O Homo habilis foi bípede, porque o Homo habilis foi bípede, porque o Homo habilis foi bípede. Abertura Antiguidade 4 milhões de anos Altura 1,15 a 1,25 m Peso 30 kg Homo habilis Capacidade craniana 700 a 800 cm³ Antiguidade 3.300 milhões de anos Altura 1,25 a 1,35 m Peso, 45 quilos Evidentemente que a condição bípede do homo habilis de caminhar quase completamente na posição vertical também são importantes. O seu habitat era a savana africana, apesar de ser uma área com árvores, o número delas era pequeno. Este fato pode explicar porque eles começaram a se abrigar em cavernas, com a qual fogo acredita-se que o homo habilis o conhecesse, mas que ele era incapaz de acendê-lo ou dominá-lo. A CIDADE NO BRASIL